Olá, tudo bem? Eu sou a professora Angela de Educação Física e estou trazendo mais uma atividade com material reciclado. Nossa atividade vai ser de trabalhar com garrafa PET. De que forma? Nós vamos cortar a garrafa ao meio. Lógico, se preocupando com a questão da segurança, a tia botou uma fitinha para não ter problema para cortar a mãozinha. Nós vamos precisar da metade da garrafa e uma bola. Com essa brincadeira nós podemos trabalhar todas as nossas habilidades motoras. Podemos começar em lançar e segurar com a garrafa. Ou eu posso lançar e pegar. Ou eu posso trabalhar com duas garrafas na minha mão de lançar e pegar. Lançar e pegar. Ou eu posso jogar com outra pessoa de lançar e a outra pessoa pegar. Isso vai ficar a critério de cada um. Eu posso brincar sozinha, de lançar a bola e pegar. Eu posso lançar e fazer um estalo. Eu posso lançar, fazer um giro. Fica a critério de cada um que for brincar. Então nós vamos precisar de uma garrafa PET e de bolinhas. Eu posso botar uma, duas bolas. Vai ser mais difícil. Posso brincar com o meu braço esquerdo, meu braço direito. Vamos trabalhar nossa lateralidade. E nós também podemos trabalhar nossa percepção visual. De olhar aonde a bola vai finalizar. Tá legal? Espero que vocês gostem e até a próxima.